Olá, Fabrício Venécio aqui. Eu quero compartilhar com você nesse vídeo uma experiência que eu tive relacionado ao meu casamento e os assuntos que a gente conversa aqui. Como que uma afirmação, ou na verdade uma aformação, na maioria das vezes, quando eu coloco uma afirmação aqui no título do vídeo, é porque pouquíssimas pessoas conhecem o termo aformação. Algumas até acham que a palavra está sendo falada de forma errada, mas aqui eu vou compartilhar com você uma aformação que quando eu comecei a repetir ela, ela literalmente, literalmente mesmo, salvou meu casamento. Eu estou completando nesse ano, completei na verdade esse ano, em julho desse ano, seis anos de casados com minha esposa e na maior parte desse tempo, na maior parte desse tempo, o nosso casamento foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Porém, no ano passado, nós tivemos uma mudança, uma mudança grande aqui pra gente. Com a minha mudança de mentalidade, muitas outras coisas mudaram. Inclusive, a crença religiosa que eu seguia, isso também mudou. Hoje eu me sinto, sinceramente, uma pessoa mais espiritualizada ou mais... O meu sentimento de, vamos dizer assim, de conexão com Deus, vamos dizer assim, é muito maior hoje do que quando eu seguia uma determinada religião. Nada de errado com a pessoa que é de uma religião ou outra, absolutamente, só estou compartilhando aqui a minha experiência mesmo. Algumas coisas começaram a não fazer sentido pra mim, na religião que eu segui, então, chegou um ponto que pra mim estava insustentável e eu resolvi não continuar mais. Mas a minha esposa ficou muito chateada com isso, né? A gente, enfim, fazia muitas coisas juntos relacionadas a essa crença religiosa que eu tinha. Então, a gente começou a ter muitos problemas, a gente começou a ter muitos problemas mesmo, problemas, brigas muito fortes como a gente nunca tinha tido antes. E eu, sinceramente, pensei em sair de casa e tal, até um dia, teve um dia que foi muito forte que eu cheguei a ir pra um hotel mesmo, assim, pra refletir, sabe? Dormir uma noite lá pra pensar se valeria a pena e tal, continuar, né? Mas aí me veio com todos esses assuntos que eu já estudava e já aplicava em outras partes, por exemplo, especialmente na questão financeira, assim, mas em outras partes eu já não aplicava tanto. E aí eu resolvi começar a aplicar essa técnica, né, das afirmações ou das afirmações no meu casamento pra ver se, falando, vamos ver se isso aqui, como já resolveu várias outras coisas pra mim, se vai resolver a questão do casamento também. E a questão é que resolveu, tá? Eu comecei a fazer a seguinte afirmação. Por que a minha esposa é tão perfeita? Por que a minha esposa é tão perfeita? A formação é transformar uma afirmação em uma pergunta, né? Quando eu comecei a fazer essa pergunta, o que que acontece? O que que sempre acontece? A nossa mente é uma máquina de procurar respostas, tá? Nossa mente é uma máquina de procurar respostas. Quando você faz uma pergunta constantemente, a sua mente enche a sua cabeça com razões do porquê que aquilo é verdade. Então, assim, quando a gente começou a namorar, né, e o motivo de eu casar com a minha esposa é porque eu achava realmente era maravilhosa. Mas, com tantas brigas que a gente começou a ter, eu já não achava mais tudo aquilo que eu achava parece que ficou esquecido. E só tava aqui na minha mente as coisas negativas que eu pensava dela. E aí, então, eu comecei a fazer essa formação. Por que minha esposa é tão perfeita? E o que que aconteceu? A minha relação, a minha visão com relação a ela mudou. Eu realmente comecei a perceber, a esquecer, é muito estranho quando isso acontece. Parecia que tudo aquilo que eu achava dela começou a desaparecer mesmo. É como se ela voltasse a ser aquela pessoa de antes. Mas não é que ela voltava. Eu comecei a perceber novamente as qualidades que ela tinha e não os defeitos, né, como todos nós temos. Isso foi muito bom. Foi muito bom. E ela percebeu isso, né. E eu compartilhei isso com ela. Falei, olha, essa minha mudança, né, de eu... A gente não tá brigando mais, pelo menos por meu motivo, é por isso de eu ter começado a fazer isso. E aí ela gostou da ideia. Eu falei, olha, vamos fazer então essa formação juntos, juntos assim, né. De eu faço sempre na hora de dormir, né. A gente começou a falar, por que que o nosso casamento é perfeito, né. Então, eu falava, por que que o meu casamento é tão perfeito? E ela fazia também, por que que o meu casamento é tão perfeito? E, assim, é demais isso, né. A gente, pouquíssimo tempo depois disso, a gente foi abençoado, né, com a gravidez dela, né. Já tinha um tempo que a gente tava querendo ter filho, mas parecia que não ia dar certo. Possivelmente ele ia precisar fazer um tratamento e tal. E o, vamos dizer assim, o milagre aconteceu. Parece que isso tava, sei lá, de alguma forma impedindo, né. E hoje a gente tem nosso filho, né, Heitor. Ele tem hoje cinco meses e um pouquinho. E hoje realmente, assim, não dá pra dizer que o casamento é 100% perfeito, que não aconteça nada. Não, vez por outra, pode ser que aconteça uma coisa, mas, assim, sinceramente falando, pra mim, o meu sentimento é quase que, é como se beirasse a perfeição. O relacionamento que eu tenho com a minha esposa hoje, na minha visão pelo menos, beira isso. Não é perfeito, porque eu acho que, realmente, ser perfeito mesmo assim, sem nada, não tem como. Mas, o mais próximo a isso, eu acredito que a gente tá. A gente tem um relacionamento incrível, incrível. A gente tava até conversando sobre isso esses dias pra trás, que, depois que a gente descobriu que ela tava grávida, a gente nunca mais discutiu. Não é nem de, vamos dizer assim, gritar um com o outro, isso sem chance. Mas, nem discutir mesmo, isso não aconteceu mais. Como eu tô dizendo aqui, né? A gente pode discordar de uma coisa ou outra e tal, mas, discutir mesmo, não aconteceu mais. E eu acredito que isso vai ficar sem acontecer por um bom tempo. Por quê? Porque tá fixado na minha mente, e agora na mente dela também, que o nosso casamento é maravilhoso. E, olha, o princípio disso aqui, e de tudo que eu converso com você, é o seguinte. Tudo que você achar que é, será. Tudo que você achar que é, será. Se você acha que o seu marido é a pior coisa do mundo, ele vai ser. Se você acha que a sua esposa é a pior coisa do mundo, ele vai ser. Se você achar que a sua mãe é a pior coisa do mundo, ela vai ser. Se você achar que o seu emprego é a pior coisa do mundo, ele vai ser. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Eu resolvi falar isso aqui. É meio desconfortável a gente abrir essas questões mais particulares. Mas eu senti realmente a necessidade disso. Porque eu tenho certeza. Eu sei que muitas pessoas, assim como eu, enfrentam também dificuldades no relacionamento. E eu acredito que se você for uma dessas pessoas, faça isso. Isso vai te ajudar. Mas mais do que essa questão aqui do relacionamento. Pega o princípio. Pega esse princípio que eu estou te dizendo aqui. E aplica para absolutamente tudo na sua vida. Aquilo que tiver na sua mente, sempre você vai ver a resposta daquilo. Vamos dizer assim. É como se as coisas fossem um reflexo do que está aqui. É como se a coisa batesse aqui e você visse aquilo. É como se tudo que você vê ao seu redor é como se fosse um reflexo. Reflexo de um espelho. Que enquanto você não mudar realmente a aparência, vamos dizer assim, o reflexo nunca vai mudar. A situação que você vê sempre é o reflexo do que está aqui. Pega esse princípio, aplica para tudo. Pode ter certeza absoluta que qualquer, qualquer, qualquer área da sua vida que você quiser mudar, você pode mudar se você mudar o seu conceito, aquilo que você pensa sobre essa área da sua vida. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixe um comentário aqui falando o que você achou. Deixe um like também se você gostou. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima.